Você tá louco? Só esse canem-bala? Olha o nosso azulão aí, ó. É, rapaziada, tá piscando, tá gravando. Eu acho que eu já tentei gravar esse vídeo na moto aqui, pelo menos umas cinco vezes aqui. E a imagem não ficou boa, porque não pegava a rua, pegava só o painel da minha moto aqui, não pegava a rua. E agora eu romeiei mais uma vez o suporte. Tô indo trabalhar agora, hoje é feriado, dia 7 de setembro. Tô indo trabalhar agora, vamos ver, vamos ver como que vai ficar essa filmagem aí, né? Passei pelo caminho errado, bosta, mas tá bom. Os caras que liberaram o caminho aqui pra Betinha agora. Ô, maravilha, hein? Liberou. O caminho de tudo não foi errado, não, graças a Deus, hein? Bora, moleque, bora acelerar, então. Nós ficou bom demais aqui, ué. Deus abençoe aí. Minha cidade é bonita demais, ó. Tem um corguinho feio ali embaixo, ali, mas... Pensa no trem bonito aqui, ó. Bom, galera, vamos lá, né? Mais uma vez gravar um vídeo aí de motovlog pra vocês, tentar, né? Vamos ver. Esse vídeo vai em especial pro meu amigo Gabriel. Eu acho que o nome dele tá... Era Gabriel LDS, Instagram. Agora eu acho que mudou. É Gabriel... Gabriel, alguma outra coisa. Esqueci o nome agora, é... É Gabriel o nome da moto dele lá. Esqueci como é que é o nome da moto dele. Mas esse vídeo vai em sua homenagem, Gabriel. Chama, meu jovem. Aqui pra cortar a gíria aqui, só segurando a embreagem, galera. Porque aqui é 125 cilindrada. Aqui pra andar aqui... É difícil. Tamo indo lá pro Cabete, galera. Betinho, Cabete, Poços de Combustível. Pegar nosso caminhão lá, nosso Pérola Azul. Vamos... Sentir de São Paulo, né, galera? Acelerar pra São Paulo. Bora, bora, bora. Bora, 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 que hoje é dia. Oh, meu Deus do céu. Hoje é um dia bom de viajar, galera. Pode parecer que não, mas é um dia bom. Vou passar por aqui. Tchau. 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 Tô dando certo, irmãozinho Tô dando certo Olha Quase que eu fui lá na outra mão Achei que eu tô dirigindo carreta Você tá doido Era pra ter saído aqui, galera Nessa rua aqui, ó Não sei o que que eu fui arrumar lá do outro canto Não sei o que que eu fui arrumar lá do outro canto Você tá doido Bora, galera Aqui a meta Eu vou tentar dormir lá no lugar que eu vou descarregar É 600 quilômetros Assim que rodar hoje Quanto mais cedo eu sair Mais cedo eu vou parar lá Mais cedo parando lá Mais cedo eu vou dormir Mais cedo eu vou dormir Mais eu vou descansar Mais eu descansando Mais bonito eu fico Você tá doido, menina Você tá doido Aí, ó Vilmar, artes e telhados 31, 9, 1, 37, 31, 8, 5 Valeu, meu parceiro Só de bugueiro Que você me deixou passar Tchau! 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 Nada, nada, nada Nada, nada, nada O... Como é que fala? Quando eu comprei ela Meu amigo aí, Pedrinho dos áudios Na época ela era mecânica ainda Agora ela é influência famoso ele deu uma geral nela pra mim trocou o amortecedor, parece que ela tinha sofrido uma batida na frente a BRzona aí, ó, nós vamos descer ela agora parece que ela tinha sofrido uma batida, ele trocou esse foi o dia que eu mais gastei dinheiro nela quando eu comprei eu troquei algumas coisas da frente, mas depois disso acabou galera, não fiz mais nada e pensa num trem que me fez economizar dinheiro foi essa moto muitas passagens aí de 11, então galera tem uma motinha velha, compensa como ela é feinha, a manutenção dela eles falam que é caro, mas eu não acho mas é uma motinha boa demais, pelo menos pra mim me atende demais assim pra trabalho não sei se vai dar pra vocês verem, o tanque dela é meio delicado aqui, mas não influencia em nada, sabe? não influencia em nada pra trabalhar, é a melhor moto que tem econômica tá dando aí comigo uns 33, 35 eu não tô medindo muito bem, mas dá mais ou menos isso aí tá, 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 tá Chama, chama, chama Estamos chegando Estamos chegando Galera, esse vídeo aqui vai sair antes do vídeo do Denise Eu imagino, hoje é amanhã Eu acho que vou conseguir postar esse vídeo aí amanhã, galera Hoje é dia 7, amanhã é dia 8 Amanhã eu vou ficar lá esperando pra descarregar Vamos ver se eu já consigo postar esse vídeo aí Positivo Positivo Vamos aqui na rotatória aqui Aí pra esse lado pra frente aí É Ibirité Pra quem não conhece Ibirité Pensa num lugar que tem mulher bonita, Ibirité também Você tá doido Bora, galera, bora Tá vendo esse ponto de ônibus aqui, galera? Quem tiver vendo meu vídeo aí, foi de contagem Fica um senhorzinho aqui Eu esqueci, foi o nome dele Mas eu tenho um WhatsApp dele Hoje ele não tá aí porque é feriado Mas ele fica aí vendendo umas bolsas de couro Eu até comprei uma ferramenta As bolsas de couro Uns negócios Aí, galera, o Cabete é aqui Pra quem não conhece Vamos lá pegar o nosso azulzão Azulão Hoje tem uma galera viajando hoje Expresso Minas Frios Só carreta bala Beleza, meu amigo? Douglas Rezende Choo-choo-choo-choo Choo-choo-choo Só esse cana é bala, hein, galera Valeu, obrigado Você tá louco Só esse cana é bala Olha o nosso azulão aí, ó Choo-choo-choo-choo-choo-choo Guardar umas coisas pra não ficar andando com peso Olha lá, temperatura 18 Menos 18, bichão Vou mostrar pra vocês nesse vídeo Onde que eu guardo minha chave Mas nos próximos eu vou guardar aqui, mas não Você tá doido, menino Olha lá, a magrelinha ali, ó Olha a magrelinha Vou dar um grau nela Mostra, virar aqui a câmera Não sei se vocês estavam vendo nela Olha aí Tá assim a tampinha ali da bateria Mas como eu falei, galera Pensa na motinha boa, viu E é isso aí, meus amigos Mais um vídeo terminando Obrigado a todos aí que estão se inscrevendo Dando like Bora, falou Tchau 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 Tchau